Não é o grande o suficiente Se a sua visão de Deus é aquela visão que traz para você um corto E não te desafia Você perdeu o ponto Jesus disse, você me ama? O que é que você vai responder para Ele? Os músicos têm uma outra música Quando eu era um pastor local na minha igreja Tinha alguém com um sinal lá atrás que dizia assim, escrito Você mudou a ordem do culto novamente, não foi o pastor Ian? Mas nós vamos usar palavras simples Estejam calmos, quietos e saibam que eu sou Deus É uma música muito simples, tem três versículos O segundo verso diz, eu sou o Deus que cura E em Ti, Senhor, eu coloco a minha confiança Quando nós começarmos a cantar essa música Se você quiser se encontrar com Jesus Talvez você queira declarar o seu amor por Cristo novamente Talvez você precisa consertar algo do passado que não deu certo Deixar que aquela condenação que você está agarrado Nessa hora desapareça Se você quer isso, venha para a praia Venha para esse lugar de encontro com Deus Aqui estarão pessoas que vão orar com você Venha e se encontre com Deus Vamos cantar essa música simples E aqueles que querem ter um novo começo com Jesus Venha aqui à frente Estejam quietos e saibam que eu sou Deus Amém 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 Amém